E aí faz cosquinha Acordou, amor Eu tava com preguiça Nananenê, nenenzinho do coração Vocês lembram o tamanzinho que ele chegou aqui em casa? Ele tá tipo 3 vezes maior Olha o tamanho Tá parecendo um boi já Vem cá pai Vem do colo Tá na cara do chino, o que esse idiota tá falando? De quem você gosta mais? Da mamãe ou do papai? Do papai, né? Você viu que ele veio pro meu canto? No último vídeo eu não mostrei pra vocês como ficou o resultado da minha tatuagem Vou mostrar agora Tô tão bom né? Tô tem Que cafajeste Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Vai meu bem, coloca ele no chão Ó Pra quem entra, ó Tá Vou dar banho mesmo? Vou dar banho mesmo Não, você também não dá seu papai, eu vou dar um louca Eu vou dar banho mesmo Eu vou dar banho mesmo, licença É que meu velho É que meu velho Vamos ver essa boca É que meu velho Pode tá custando aqui Secagem Agora falta só uma coisa Papai, agora pra você ficar com bapho cheiroso Toma Boa Aê Como a gente ficou o dia inteiro na rua hoje dirigindo Nossa, mano, um dia de muito Não vou pôr isso no vídeo Vai, tu vai pôr Como a gente ficou o dia inteiro na rua E tá os dois mortos aqui, cansados Tava conversando com a Bruna E a gente decidiu Que a gente vai passar essa noite no motel Lira pra que motel? Se tem cama na sua casa Tem cama, mas não tem hidromassagem, né? Banheira Tem uma janta muito gostosona Eu tô falando E lá tem uma janta gostosa agora pronta E aqui não tem, ó Porque tá vazio Tem gente comentando assim agora Vai no motel por causa de hidromassagem Conta outra, Lucas, conta outra Gente, se a gente quisesse dar uma bimbada Fazer amor A gente usava a cama aqui de casa, né? Porque caso vocês não saibam Eu e a Bruna, a gente já tá há dois anos juntos Morando juntos A gente vai passar a noite no motel E a nossa única intenção é descansar É aproveitar o que o quarto do motel nos oferece Se você acreditou não Eu não posso fazer nada, né mano? Já falei, ó Se a gente quisesse dar uma cutucada no útero Não, vai dar uma cutícula Pro quadro no modelo Eu até comi uma uva A gente faria aqui em casa Mas não é nossa intenção A gente quer descansar Então pra você que nunca foi no motel Que tem curiosidade de saber como é lá dentro Vai ver tudo que tem lá Porque eu vou mostrar tudo Detalhes Agora que a criança vai lá Pega a chave Na porta Pra terminar de ver o vídeo Se tiver com o celular, corre pro banheiro Mão na tela pra transição E não passe demais que nós estaremos no motel Da última vez que a gente veio A gente tinha direito a uma janta Continua dessa forma? Não, semana não tem Sabe, segunda, quinta se não for feriado Vi na ansiedade de pegar um pratão de graça Que não vai ter como E aqui tem a cortesia, né? A gente, da última vez que a gente veio Ganhou uma janta Dois copão de suco de laranja e... E o que? O que? O que meu bem? Presta atenção que eu falo! Pegamos a suite 108 Essa daqui, ó Aê Vamos lá mostrar pra vocês Tá aberta? Tem gente transando aí Tem que pôr o cartão, meu bem Eu já te ensinei Não sei se todo motel é assim Mas geralmente Ativa a energia do quarto com o cartão Você tem que colocar o cartão aqui Pra funcionar a energia do quarto Senão não funciona Aqui atrás da porta, ó Tem isso aqui Caso você queira lanchar Quero comer alguma coisa Pra pessoa que tá lá do outro lado Não tiver pelado Você pode tá nu, né? Aqui dentro Ela vem Coloca a comida aqui dentro E toca o sininho Um banheiro ex Um bebê Porque tem gente que gosta de lavar o rabo Eu não tenho nada contra Eu acho bem higiênico Quem gosta de lavar o brioco Mas eu não faço isso não Eu só uso papel mesmo Agora eu vou mostrar o melhor do quarto Mentira A melhor parte é aqui, ó Vem, que lombra esse negócio aqui, velho A dona aranha A dona aranha Subiu pela parede Olha que banheira da hora, mano Com hidromassagem Foi pra isso que a gente veio Essa banheira de uma Aí tem dois chuveiros Não é todo um hotel Que tem dois chuveiros, tá? Toalhas É... Que isso aqui? Shampoo Isso aqui é pra botar dentro da banheira Pra fazer espuma Você bota aqui na água E liga hidromassagem Fica cheio de espuma Sabonete Pente Escova Experimental Aí tem uns comes e bebes aqui, ó Chocolate Castanha Balinha Essa batata aqui que é cara Que sua porra Três tipos de vinho Frigobá Recheado, hein? Refrigerante Cerveja Energético Todinho Todinho Quem que vai no motel toma todinho? Eu queria um 4x3 aí A gente vai fazer um bem bolado Mas por favor Só vou se tiver todinho Se não tiver todinho Olhe desse que eu já mostrei Televisão Com canais normais E Canais proibidos Para menores Canal proibido isso aí, ó Isso aí é proibido Estranho Horrível Não posso botar imagem Senão o vídeo vai ser bloqueado Chega Muda Muda Do lado esquerdo da cama Tem preservativo Você quer o que? Um olhinho, né? Lubrificante Lubrificante em gel Para quem gosta de fazer por trás Tem pênis de borracha Vibrador E tem mais vibrador Nossa, olha o tamanho da pilha Desse vibrador Olha o tamanho do vibrador O bagulho deve fazer assim, ó Basicamente é isso que tem motel Ai, faltou aqui, ó Espelho no teto Isso aqui é fundamental Todo motel que você for Vai ter um Pode ser o mais chulo exemplo Aquele motel que você paga 15 reais Pra que espelho no teto? Não digo Não vou dizer Esse vídeo já tá pesado demais Posição da rã com cãibra Posição da garça com bronquite Posição do acidente de trânsito Ó, essa é a visão Do quarto Tem um carro parado ali, ó É um homem que tá atraindo a esposa Aí eu vou e derrubo A gente jogou essas roupas aqui em cima, ó Bagunçou tudo E fez uma foto pro Instagram Pra galera achar outra coisa Mas a gente não fez nada Então você que tá assistindo o vídeo agora Me segue no Instagram Corre lá e comenta assim É tudo falso Comenta lá Quem não assistiu o vídeo ainda Vai falar Nossa, os caras fizeram um amor selvagem Fizeram um amor muito louco Aí você vai lá e comenta assim Não, é falso Gostei a foto lá agora Vai lá Agora eu vou entrar na banheira Enquanto a bunda faz cocô Eita diabura Nossa, agora eu vou desmaiar ali dentro Eu tinha que ter uma dessas em casa Ah, sei que deva Hora de colocar aquela musiquinha Enquanto relaxa Nossa, mano Os caras eram muito estranhos O Zezé parece que ele colocou um esquilo na cabeça A gente escuta o Zezé de Camargo Quando tomar banho de banho, né? Desculpa a sociedade Galera, então é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Clica em gostei Dá o seu like aí que ajuda demais Vamos colocar aí 300 mil Vocês são fodas Eu sei que a gente consegue Mano, esse canal tá crescendo Graças a vocês Tamo junto, muito obrigado Isso é a primeira vez que você tá passando aqui pelo canal E quer receber os meus próximos vídeos Só você se inscrever Então clica nesse botão que tá aparecendo aí na tela E toda semana eu posto pelo menos dois vídeos Tem vez que três Depende da correria, né? É nóis, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final Até o próximo vídeo Fui!